A gente aguardou o resultado das eleições para poder fazer o boneco. Ele gostou bastante do resultado e postou um áudio de agradecimentos. A gente fica muito lisonjeado por isso. E a gente vai começar uma nova tradição de ter a boneca da primeira dama. Então também vamos ter a Michelle Bolsonaro.